Boa noite Ayo, fat These niggas ain't know nothing about my tourista Drunkin, saque a trash tanto Next day we're hitting perch Just for brunch, you know what I mean? Albani tá confusa Chamada rica em xia Mano só, I'm about to be Monclep, offer jacket, balaclava tá pra cara Tipo um scammer, Casablanca no mocap We ain't capping, I'm still flexing Valencia Got triple lessons Eu e o M no beat é um absurdo O trabalho de casa pra todos esses putos Influenciamos a moda, metemos no gameplay De marcas cantadas na news A minha baby sabe que eu tenho bitches na DM Mas não há confiança com hoes e no BS SUVs, tenho 5 e CPS Always winning, só vejo Ws, são BM Tô na boca dessas gajas, sou chiclete Já nem lanço, mas continuo nas trends Tenho casas no pulso e ser rap da duda É normal que tu nunca me perceba Vejo o cavalo esbordado nos bancos Nem vou falar o nome, vocês sabem a marca do carro Eu tô com o AB na via, tubarões e toros A vermos qual é o mais rápido Se o promotor não pagar o cachê antes da atuação Eu nem subo no palco Meu estatuto tá muito elevado Tô a fazer milhões com o que tenho gravado Arrogança total Arrogança total Tem um cartão Eu nem sei o total Arrogança total Tratamento pra Instagram Eu nem sou o Tau Arrogança total Arrogança total Arrogança total Arrogança total Arrogança total Arrogança total Então evitem ritmosa gente mano por emoção Uma b-boss in a round, she be home in a round Não tem como ela dizer que eu acabei mal Vou pra cast foot e pra cine com baby Lopes é no prato, boa vida até no guarda-fato com a mão Taco a taco com os manos que eu levo isso a sério Quando eu falo da money não é do meu velho I'm on some boss shit Tôs niggas são some broke shit Niggas tem que saber que essa merda aqui é assim Meta tá beba criando, lhe vem só pra mim Arrogancia total Me apanha em um meeting, Toronto com mix nessa mira Mais cinco são mesmo mano, eu tenho um beat meu Arrogancia total Baby, I'm back